Fala rapaziadinha maneira, pô, tô brotando aqui hoje com a maior honra, com a maior honra. Para com isso, honra. Que isso, cara, que isso. Olha o cara que brotou aí, eu pensei, mano, esse maluco só vai vir aqui quando eu tiver com uns 10 mil inscritos, na moral. Nem eu tenho isso, cara. Caraca, maluco. Com vocês, primeiramente, Alquim, Alcada, e com vocês, ele mesmo. Aqui é aqui. O sensação de Volta Redonda. Jefferson, Nigéria. Que recepção, hein? Que recepção. Fala comigo. Bebeu sem brindar, já sabe a completa frase. Não, 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 não. Não dá. Bebeu sem brindar. Você vai fazer um tempo que você vai cortar isso aí, eu sei. Ah, vou lá. Não tem cortes, não tem cortes. Guerreiro, se apresenta aí da melhor forma. Sua câmera é essa aqui. Se quiser trocar ideia, fique à vontade. Fala com o público, fala comigo. Sei, gente. Sou Nigéria. Meu nome é Jefferson Luiz Nascimento Guimarães. Eu tenho 30 anos de idade. Ih, caralho. Dezoito anos dedicados à música na nossa região, na nossa cidade. Graças a Deus. Vários feitos por aí e tal. Vindo agora com duas músicas autorais aí. Opa. Aí vim duas autorais aí. Primeira vez que eu tô falando disso, eu nunca falei disso pra ninguém. É exclusivo? É exclusivo. Tô botando na tela que cê é caro. É caro, menino. Eu não falei isso pra ninguém, entendeu? Já tem os dois nomes das músicas também. Você pode falar? É, Céu Particular. Top, top. Não, vou te mandar a música depois. Vou te mandar lá. Não repasso pros outros, não. Pelo amor de Deus. Mas Céu Particular e tem a música da dupla também, que a gente nem lançou. Aconteceu isso tudo antes da pandemia. Que é a novinha doida. Que a gente vai lançar ainda. Pode crer. Vai vir daquele jeito. Vai ter videoclipesada. Vai, vai, vai. Vou ter que te acionar, né? Vou ter que te acionar. Eu já tinha falado pra você. Vai ser a maior honra, vai ser a maior honra. Eu acho que eu já tinha falado com você sobre essa... Eu, quando eu vim pra Volta Redonda, quando eu comecei já com a Isão Filmes, que eu comecei a trabalhar com o clipe, com o clipe. Quando eu comecei a ir pros pagodes, eu falei, cara, eu tenho que gravar com o Nigérico. Você me falou isso uma vez, aí, bem acalhado, eu falo assim, pô, a gente precisava de um cara pra filmar as formaturas. E tem coisa sua lá, nossa, cara. Tem, tem. Tem muita coisa sua lá. Tem bastante rodando aí. Tem bastante? Não, tem muita coisa sua. Cara, e o podcast... Viajou da gente pra praia lá, pô. A gente foi pra Mambucá, mas não, foi em São Paulo já o negócio. São Paulo ali, como é que eu esqueci o nome aqui lá. Foi o Batuba? Foi o Batuba, isso. É, pô. Tô ficando velho, velho. Foi o Batuba. Tô ficando velho. Eu tenho imagens de lá de Batuba. Foi maneiro, pô. Foi maneiro pra caramba. Foi maneiro. Foi um show que surpreendeu. Surpreendeu e deu uma galera. E o maneiro que lá, todo mundo, tipo, tava lá curtindo na veia o negócio. Todo mundo dançando. Tava legal, tava legal. Tinha ninguém parado. Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer muita coisa, cara. Agradeço muito também pelos grupos que eu passei. Agradeço também o Vaguinho. O Vaguinho é um cara que mais me incentivou. Um dos caras que... Acho que eu conheço o Vaguinho tem uns 15 anos. Tem uns 15 anos mais ou menos que eu conheço o Vaguinho. Desses 15 anos, é o cara que eu mais vi de palco na vida. Opa! Segurei. Aí, ó, ó. Já chegou. Ah, chegou. Chegou. Patrocination. Vaguinho é o cara que eu mais convivi na música, assim, é... Foram 15 anos, isso mesmo. 15 anos, é... Foi o cara que me ensinou. Foi o cara que... Que vem me ensinando até hoje. A gente conversa muito sobre isso. Ih, rapaz! Nossa senhora! Olha o que chegou aí, galera. Caraca, rapaz! Ih, que doideira, mano! Rapaz, pra abrir isso aqui. É tudo contigo. Ixi! Fala, rapaziadinha! Voltando aqui, a gente teve aquele pequeno cortezinho pra ir ali pegar ali o patrocínio. E aí, ó. Com vocês, o nosso primeiro patrocinador aqui do podcast. Churrasquinho em família. Churrasquinho do Tel. Aqui na Volta Grande. Vou deixar aí na descrição o link do Instagram deles. O endereço. Também vou deixar o telefone. Quem quiser ligar lá pedir. Churrasquinho do Tel. Barcona. Uma barcona dessa. R$ 49,90. Vale a pena pra caramba. E, ó. É uma delícia, hein? Fala, tu. Ó, que recepção, hein, cara? Que recepção. Já fiz até o histórico. Já marquei o cara, já. É. Já marquei. Ótimo. Isso aí. E aí, cara? Como você tava falando. Cara, eu aprendi muito com várias pessoas maravilhosas, assim, na música, assim. Mas os caras que são primogiais, assim, na minha vida, assim, que me ensinaram muita coisa, foi o Vaguinho Gorito, né? Porque a gente dividiu o palco com muitos homens. Foi o cara que me ensinou a se portar, a querer cantar mesmo, a incentivar o canto e tal. Porque eu nunca fui cantor. Eu nunca quis cantar. O meu negócio era tocar percussão, era tocar tantã, tocar bandeira sua. Nunca quis isso. Ele sempre falava, não, você canta bem, cara. Você tem que cantar, você tem que cantar. Você canta bem. Você canta legal. E ele sempre falava isso em 2008. Eu tinha 17 anos de idade. E ele sempre me incentivou muito. Eu já conhecia ele antes e tal. E ele... Até eu mesmo coloquei ele no grupo que a gente tocava antes, que era o Bom Partido. E depois disso eu saí, aí fui fazer freelance com outras bandas. Montamos o grupo... Tinha um grupo Novo Lance junto com os meninos também. Sabe? Graças a Deus eu tenho muitas histórias legais assim na música, assim, bagóis da cidade. E ele foi um cara que sempre me incentivou. E sempre falava que eu tinha que cantar. E depois de um tempo eu saí do grupo e fiquei muito amigo de um outro cara que é fenomenal, que é o Felipe Zerbole, mano. Que é o ex-vocalista Dito Feito, que foi um cara que me ensinou a ter aquele... Aquela situação de você olhar pra pessoa e ver que a pessoa quer aquele tipo de música. Aquela música que você tá tocando, às vezes... Você tá tocando e você tá achando que tá legal. O pessoal, o público, às vezes, não tá tão aceitando. Tal momento ali de você mudar. Então, é... Ele me ensinou mesmo a ser esse showman, né? Fazer o show. Que, na verdade, tu é um showman, né? Não, não, não. Não sou. Não sou. Eu sou fã. Igual eu falo pros caras. Mas eu aprendi muito com os caras. Aprendi muito, aprendi muito. Os caras são... Agora, no início do podcast, eu tô chamando muito a galera que eu curto, a galera que eu sou fã, a galera que eu acompanho o trabalho. E, pô, tu é um cara que eu acompanho o tempo. Desde escondidinho, né, pai? É. Muito, muito. Não, mas graças a Deus, eu agradeço muito, sabe? Desde o jeito de ser, Sois Aberto, Novo Lance, sabe? Até a rapaziada do bairro mesmo, que eu tocava também, os meninos, sabe? Os meninos hoje, que continuou na música, foi só eu. Só eu, assim, continuando na música, assim. Eu agradeço a todos eles, todo mundo mesmo, porque o Dito e Feito também que foi o divisor de águas, assim, da minha vida. Porque, o Dito e Feito, a gente, como era um grupo mais consolidado, né, na região, então consegui muita coisa de conquista, né, musical, de abrir shows de artistas, assim, fenomenais, safadão. De o Cinho, o Pérex, sabe? Ser elogiado pelo Pérex, como foi, sabe? Dentro do Apalooza lotado. Cara, a gente fez um show, né, no Apalooza, a gente abriu o show do Pérex, né? Foi um dia, assim, muito marcantes, assim, pra mim. E a gente abriu um show do Pérex, aí teve uma parte, assim, que ele começou a tocar e tal. Queria agradecer, desde já, o grupo Dito e Feito e tal. Aí, todo mundo já, meio que gelou, né, pô, agradecendo a gente. Pérex, pô, não precisa, não agradeço. Ele, ó, aí o rapaz que canta, ele canta muito, hein? Eu falei, nossa. Aí, eu meio que te chavei, assim, eu tava com os amigos, assim, aí meio que te chavei. Mas o olho não... Coloquei, não, coloquei, não, não. Não, caiu, caiu na hora. Te chavei, falei que ia no banheiro, lavei o rosto, caiu de novo. Não, não, foi isso, cara. Realmente, aquilo ali foi marcante pra mim, sabe? Entre outros artistas, Sorris Maroto, Gilson, Thiaguinho, é... Foi muito... É muito importante pra mim isso, sabe? Maneiro. Raça negra. Cara, raça negra. Sabe, abriu o show do Raça Negra, acho que também foi bem importante. Depois disso tudo, aí... A gente montou uma dupla ainda que, querendo ou não, era pra se fazer... A dupla, Vaguinha e Geri, a gente sempre foi um pouco contestada, até, por causa do lance do pagode, porque eu sempre fui muito do pagode, e a dupla tocava muita música fora do pagode. Mas era esse o mistério, porque era isso que fazia outras pessoas que gostavam de outros ritmos gostar da dupla, por ser dupla. Já era dupla. Já era uma coisa que não era conceita no pagode. Dupla só tinha um estilo em príncipe, que já até acabou. Aí, assim, a gente tinha que fazer outros meios. Porque se a gente tocasse só pagode, não seria a verdade do que a gente queria implantar. Que, como a gente tocava também muito em balada, nos bares afora, então, barzinho, você tem que tocar de tudo. Você tem que tocar de todo estilo musical possível. Então, era muito importante a gente tocar outros estilos musicais. Então, muita gente me contestava muito. Pô, você, você é do pagode, não sei o quê, você tem que tocar só pagode. E eu mesmo nunca quis só tocar pagode. Entendi. Nunca quis. Hoje, tipo assim, hoje, eu tenho uma carreira à parte, que é a minha carreira solo, e realmente eu toco mais pagode. Toco mais pagode. Mas não toco mais pagode na densidade que as pessoas querem que eu toque, entendeu? Eu toco do meu jeito, o público que gosta do meu show. Mas eu não sou um cara muito, muito, muito dentro do pagode. Quando a galera fala mais pagode, eles querem que você toque aquele pagode mais raiz, mais das antigas. Não tem questão de ser só raiz, entendeu? Mas quer que eu assuma uma bronca de uma coisa que eu não sou. Entendeu? Então, assim, acho que as pessoas têm que entender que cada um tem que ter a sua verdade. A música é essa. A música é isso. É a verdade. Entendeu? Se você não tiver verdade, não adianta. Você tem que ter verdade. Mas você faça uma coisa forçada, entendeu? Eu nunca fiz música forçada. Eu nunca subi num palco, mesmo triste, com tudo. Qual é o problema da vida? Eu nunca subi num palco da vida, tipo assim, forçado. Tipo, ah, tô aqui porque... Por causa do cachê. Nunca foi isso. Ou por causa de a mulher. Nada disso. Que é outro... A gente vai entrar nessa esfera também. A gente vai entrar nessa esfera. Calma aí, calma aí. Calma que a gente vai entrar nessa esfera. A gente vai entrar nessa esfera. Óbvio que a gente vai entrar nessa esfera. Lógico. Lógico. Já tô aqui. Você ia fazer a polêmica. É, óbvio. Tô aqui já. É isso mesmo. Jefferson. Mas assim, então eu nunca fui forçado. Nunca foi isso. Nunca foi essa questão. Eu sempre quis dar o meu melhor. Porque a minha vida sempre foi isso. Eu sempre fiz isso da vida. Acho que eu não me recordo criança soltando pipa. Jogando bolet de gude. Gosto de videogame. Gosto de futebol. Gosto de tiro. Jogo de jogos assim, entendeu? Mas eu não me recordo disso. Minha vida inteira sempre foi pagode. A vida inteira. Minha família inteira sempre foi pagodeira. Meu falecido pai. Meu tio. Meu tio tem todos os CDs do Fundo de Quintal. Todos. Todos. Todos os CDs do Fundo de Quintal. Desde o tempo do Neucia até agora. Ele tem todos os CDs do Fundo de Quintal. E minha tia era muito fã da Exalta Samba. Minha tia era muito fã da Exalta Samba por causa do Périx. Eu até apalhei isso com ela. Porque foi engraçado. Eu falei. Pô. A gente vai abrir o show do Périx e tal. Ah, me leva. Não sei o que. Só que a minha tia já era casada já e tal. Mas é tipo assim. Minha tia sempre foi muito fã do Exalta Samba. Então eu sempre escutei essas duas bases. Que querendo ou não são duas bases distintas do mundo do pagode. Que é o Fundo de Quintal. Que é do mundo do samba. Que querendo ou não é um marco importante do mundo do samba. Que é o Fundo de Quintal. E o Exalta porque o Exalta não tem como. Disparado pra mim não agora. Porque também já acabou. Não acabou mais. Querendo ou não. Os dois cantores, né. Ah, mas é uma coisa. Eu acho que todo mundo que é fã do Exalta é doido que ele mete uma turnê do nada. Com certeza. Com certeza. Mas quando acabar isso aí ele dá essa ideia do nada. Eu creio que isso não aconteça. Mas todo mundo é. Quem é fã do Exalta quer isso. Exalta é o maníaco. Não tem jeito. Então assim. Desde o tempo do Krigo até o tempo do Tiago. O Tiaguinho e tal é. Tipo assim. Minha tia sempre teve muitos CDs do Exalta. Sempre, sempre. Então isso foi criando base na minha vida. Eu lembro que em 2002. Bonde do Tigrão. 2002, 2001. Por aí. 2000. Por aí. Eu já comecei a querer gostar de Pagode. E eu só fui tocar em 2003. Isso a gente tá falando de 18 anos. Já falei minha idade e tal. Não tem mais ideia. Eu já não tô mais. Não tô mais. Então assim. Mas eu comecei muito novo. Eu lembro de tantas as vezes que eu falava mentira pro meu falecido avô. Falava que eu ia no aniversário pra tocar Pagode no Morro do Burro. Quantas vezes. No avô. De manhã indo me buscar. Sabe. Mas eu sempre gostei daquilo. Mas a minha família sempre me forçou a estudar. Tipo. Você tem que estudar. Se você não tirar nota boa, você não toca. Sempre teve isso. E eu lembro que eu tinha o meu primeiro grupo. Só menino novo. Os meninos novos e tal. Era enchendo essa base de idade. 14, 15 anos. E todo mês, de dois em dois meses, tinha reunião dos pais. Pra ver como é que tá o lance de nota. Senão a gente não tocava, mano. Senão a gente não tocava. Não podia tocar. Senão a gente não podia tocar. E agora vem e entra o outro lance mais polêmico agora também. Que sobre esse lance de tocar é por você ser novo. Hoje em dia, a gente sabe das imitações da situação, de conteúdo. Hoje, o lance de conteúdo acho que tá até melhor. Muito melhor. Porque o lance de rede social e tal. Só que no nosso tempo, não tinha isso, cara. Não tinha esse lance. Se o cara que sabe tocar, você pedia alguma instrução pra ele. Muito raro ele passar alguma coisa pra você. Não passava nada, não. Você tinha que aprender na marra. Você que não pegava, não. Ia lá num edifício redondo. Que era um lance de CD. E eu comprava um CD lá, um sintonia do pagode. Pra você colocar aquele fone grandão no ouvido, no som. Pra você escutar tirando música, não. Pra ver. É difícil. Tinha que escrever a música pra você tirar a letra. Sabe? Hoje em dia não tem isso mais. Hoje em dia é tranquilo. Hoje em dia você tira uma música em um dia. Meio dia. E às vezes já tá lá na net também. Já tá, não. Já tá tudo lá. Já tá tudo lá. Entendeu? Então, naquele tempo, não tinha essas questões. Não tinha esse negócio de as pessoas chegarem e te ajudar. E tal. Vamos ajudar aqui. E tal, 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 tal. Fala, rapaziada. Tivemos aquele corte. Que é o corte que lembra eu de falar. Pra vocês se inscreverem aí no nosso canal. Valeu. Dá um pulo lá nas redes do Nigéria. Cola lá no Instagram dele. Eu vou deixar aí na descrição também as redes dele. E não deixem de ir lá na... Olhei. 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 Toma um gole, cara. Toma um gole. Toma um gole. Cerveja, cerveja. Tá gostosa aqui, mano. E não deixem de ir lá no Instagram do nosso patrocinador. Nosso primeiro patrocinador do canal. Churrasquinho em família. Churrasquinho do Tel. Ó, você nem provou o churrasquinho ainda, hein? Falando, eu tô falando muito aqui, né? Meu Deus. Tô falando aqui e esqueci de comer. Ó, vou até pegar uma aqui também. Ó, rapaziada. Carne massinha. Hum. Qualidade de qualidade. Ó, tô aqui. Muito bom, hein? Ó, quem... Galera, liga e pede sua barca. Vale muito a pena. Eu acho que alimenta fácil umas duas, três pessoas isso daí. Vou pedir a minha amanhã, pra você ver. Top. Então, continuando o assunto... Pode dar um gole, dá um gole aí. Inclusive o... Daquele complex. Não, mas o complex é isso. É o combustível da polêmica isso aqui. É. A polêmica é lá pro quarto, quinto bloco. Aí já tá como? Ai, meu Deus do céu. Aí meu casamento acabou e vai dar merda. Não, mas assim... Então, cara, vou falar merda algumas vezes. Isso é normal. Porque eu sou assim mesmo. Mas o que eu posso fazer pra ajudar, eu vou ajudar. Entendeu? Então, é... Cara, esse lance de falar merda... Assim, às vezes... Às vezes já aconteceu comigo. E muito. E ainda vai acontecer muito mesmo. Às vezes a pessoa... Ou ela me pegou num dia ruim. Ou então, cara... É... Uma pessoa que foi inconveniente comigo em alguma coisa. E eu, sem querer... Soltei uma... Uma sem querer. Mas assim... Contigo já aconteceu essa parada. Ah, várias vezes. E a pessoa ficar bolada... Aconteceu uma parada comigo, cara. Aconteceu uma parada comigo, entendeu? Aí a gente tocando num dia... Os meninos vão ver isso daí. Eles vão rir. Eles vão rir. Eles vão zoar. Isso aí aconteceu. Foi uma coisa muito séria. A gente foi tocar num lugar... Entendeu? Aqui mesmo, na cidade. A gente foi tocar e tal. Aí chegamos pra tocar e tocamos. Aí um menino veio antes de falar comigo. Falou... Pô, mano. Tem como você deixar eu... Cantar uma música? Eu falei... Então... Tem algumas participações pra entrar. Depois das participações você... Eu te chamo pra você cantar com a gente. Não tem problema nenhum. Aconteceu. Eu fui chamando as participações primeiro. Porque tinha... O menino tava lá e tal. Fala na frente lá. Pegida. Toda hora. Pegida. Quando acabou as participações... Eu cheguei pro menino... Que era o produtor, né? Cara, o Alisson... Eu cheguei pro ele e falei assim... Cara... É... Pode chamar. Ele falou... Cara... Falta duas músicas pra acabar o show. Acabou o show. Não tem como chamar mais ninguém. Acabou o show. Então eu falei... Porra... E... Aí não é você, né? O DJ já tava entrando no palco, entendeu? O DJ que era depois... O DJ é conhecido também. Então eu tava entrando depois e tal. E eu não posso extrapolar o lado do cara. O lado dele. É. Aí... Cantei e tal. Tchau. Acabou. Acabei o show. Ele foi e chegou no menino da banda e falou... Pô... Cara, não sei o quê. Já era mal marra. Bá, 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 bá. Falou que eu sou marrento. Falou um monte de coisa. Sabe o que ele fez? Hã? Postou na rede social isso. Um texto imenso. Me escrachando. Que isso, cara. Tá bem. Postou um texto imenso. Me escrachando mesmo. Por não ter feito nada. Tipo assim... Não foi culpa minha, entendeu? Aí depois... Depois de um tempo eu falei... Cara, o que é isso, mano? Mas ele botou Nigéria. Colocou. Me marcou, pô. Caramba. Me marcou. Mas eu esquentei a cabeça com isso não, entendeu? Até porque também, cara... Não dá pra... Não pode... Você não pode esquentar a cabeça com essas coisas. Só que eu cheguei no cara e falei com ele... Falei... Cara, não foi culpa minha. Não foi uma coisa que eu queria, entendeu? Um fim de sacanagem. Entendi. Não tem por que fazer isso. Aham. Aí ele chegou... Aí depois passou um tempo e ele pegou e tirou. Mas... Foi bravo, tá? Que isso, cara. É porque tipo assim... Ninguém entende. Só quando a pessoa... Eu penso assim, cara. Aqui, deixa eu dar uma fechadinha. É, eu não. Tô escutando aí. É sempre bom também, né? Rui não. Não, né? É sempre bom também. Mas atrapalha a gente aqui, né? Mas a gente entende. É, a gravação fica com... Mas a gente entende, mas a gente entende. Mas então, assim, cara, é... Eu expliquei pra ele que não foi de sacanagem. Eu não fiz de sacanagem aquilo. Depois disso ele foi e tirou, mas... Cara, não dá pra ficar se importando com essas coisas. Porque se você se importar com isso realmente... Jair, você vai ficar brigando com o meio mundo. Não vale a pena. Se a gente se importar com cada coisa que as pessoas falam... Quando eu era mais novo, quando eu era mais novo... Eu falava muita besteira, mano. Já falei muita besteira, já falei umas merda que... Nossa, meio complicado, mano. Peço desculpa. Tô pedindo desculpa aqui mais uma vez. Sem necessidade, que não precisa mais... Eu já pedi. Mas tô pedindo desculpa mais uma vez. Das pessoas que eu já magoei falando merda. Desculpa. Perdão, não foi minha intenção. Eu era moleque. Entendeu? Tipo assim, a minha mente era meio desvairada mesmo. Algumas coisas realmente subiu pra cabeça. Porque isso é normal. Entendeu? Quando você vive uma situação que você não é acostumado a viver... Vai subir pra sua cabeça. Se você não tiver uma orientação certa... Vai subir até mais. Exato. Entendeu? Então, assim... Isso acontece. Entendeu? Então, é... Realmente a... A porrada mais doída é a da vida mesmo. Não tem jeito. E aquilo? A humildade pra reconhecer, aprender... E mesmo... Pô, mesmo que eu não tô errado. Pô, foi mal aí. Não é? Suave. Não precisava nem ter feito isso. Mas ele já que ele fez. Depois disso, depois a gente trocou uma ideia. Ele chegou. Pô, vou no seu show. Vai lá, mano. Se você quiser cantar o Tichão. Já foi. Nunca mais aconteceu nada disso. Nunca mais. Mas no dia mesmo, o cara nem procurou saber. Por quê? Não, ele postou e deixou a D. Porque aí que vem a principal coisa. Então, assim... Quando você posta uma coisa? Vamos supor. Tô aqui com você. Conversando com você. Participando do podcast. Que é uma honra pra mim, não só. É pra mim também. É isso, cara. É uma honra pra mim. É uma honra pra mim. Tô aqui, aqui, tomando gelo. Comendo a parada com você. Chego em casa. Posto um texto. Escrachando você. Vai ter gente defendendo. Mas também vai ter outro lado. É. Não, sempre tem. Vai ter outro lado falando. Eu já não gostava dele mesmo. Aí já vem. Blau. Entendeu? Tipo assim... Pô, se você não gostar de um pouco, por que você vai comentar, cara? Você não gosta de mim, mano? Tipo, seria que você existe, pô? Não, é sério, pô. Até ontem eu não sabia que você existia. Vocês não sabiam agora que você tá falando que não gosta de mim. Mas, pô, vai ficar mais difícil que você gostar. Cara, eu vou te contar uma experiência que aconteceu comigo. Exatamente isso daí. Eu nem sei quem é a pessoa. Até hoje eu não sei quem é a pessoa. Eu ia fazer um trabalho... Eu vou... Eu vou... Eu não... Como eu não sei quem é a pessoa, então eu posso falar do trabalho, que a pessoa vai saber que eu tô falando dela. Eu ia fazer um trabalho com o MC Gustavo lá de Barra Mansa. E daí a gente ia gravar um clipe... Fala, Gustavo. Fala, Gugu. Quero você aqui, meu mano. E daí... Eu ia fazer um clipe com ele. Ele... Não, vambora, isão, tal. A gente começou a agitar, foi pro Rio, gravou com o Gabriel, não sei o que, não sei o o que lá. Ia fazer uma coisa, outra. Aí um cara, que eu nem sei quem é, virou pra ele e falou... Pô, você tá botando um isão no meio das paradas. Eu não guardo esse cara. Aí o Gustavo falou, pô, o cara aqui que tá junto aqui no som, falou que eu não gosto de você. Falei, mas quem é? Ah, não, amigo, aqui, deixa pra lá. Ah, mas e aí? Ah, não. Ele falou que se você participar do som, não é pra deixar essa porra pra lá, que não é pra fazer mais nada, não. Acabou que a gente fez o som, fez tudo e eu nem sei quem é o cara até hoje. Não sei quem é o cara até hoje. O cara me esculachando pros meus amigos, falando, pô, não gosto desse zão, não vou com a cara dele. Não sei o quê. Eu falei, mano, você é louco, velho. Eu nem sei quem é o cara, nem sei porque o cara não gosta de mim. E pode ser tanta coisa também, que a gente já foi moleque mesmo, a gente já foi mais novo, a gente já fez merda. Então, porra, pode ser N coisa, mas, mano, depois de 10 anos nos outros ainda guardar a doideira de antigamente, sei lá. Não, pode guardar de 2, 3, 1 no ano, depende. A pessoa, quando ela quer mudar, ela muda e pronto. Só que assim, cara, a pessoa fala que não gosta de você, você nem sabe quem é pessoa, pô. Não sabe. Então, tipo assim, isso, querendo ou não, cara, por um lado também é bom, porque as pessoas tão vendo o seu trabalho, tão vendo o que você tá fazendo. É, tem alguém não gostando de mim. É, entendeu? Então é bom. Se tem pessoas admirando você, tem pessoas também que não vão admirar você. Isso é normal. Isso é normal. Então tem isso normal, não se querendo cabeça, não sei o que. Mano, olha aqui, olha o que eu me importo aqui. A gelada desse ano. Exato. Mano. Até caiu o negócio aqui. Mas... Isso aqui que eu me importo. Vou ficar me importando, entendeu? Porque eu me importo pros meus filhos, com a minha família, minha mulher. Vou ficar me importando. Se a pessoa não gosta de mim, a pessoa não gosta de mim, ponto. Acabou, pô. Ela não gosta. Mas é igual a minha noiva falou. A partir do momento que a gente... A gente começa a correr atrás pra se tornar uma pessoa pública, infelizmente a gente tá aberto a isso. Tá aberto a isso, não. Não tem jeito, não tem jeito. Então a gente não pode reclamar. Eu nem reclamo, por isso que eu não reclamo mesmo. Chegou a crítica... Mas isso tudo aconteceu com engraçado, que o rapaz fez isso porque ele não cantou. Então se ele, tipo assim, vamos colocar, se ele fosse no show, sei lá, dos sonhos maior da vida e chegasse pro Bruno, pedisse pro Bruno cantar, o Bruno falar não, ele vai falar o quê? É. Vai postar, falar que o Bruno é escuro? Mas é aquilo também. Porque é outro cantor da nossa região que fizer isso com ele, ele vai falar com o cara escuro também? É, mas é aquilo. Às vezes a pessoa também não é do ramo, então ela não sabe que, pô, antes tem o produtor, aí tem o dono do... Não, ele é do ramo. É do ramo? Ele é do ramo. Ah, então é muito parado. Ele é do ramo. E ele sabe que eu tô falando dele, ele vai vencer. Mas você tá dando hipótese pro cara do caralho. É um bloco quase inteiro do cara. Não, esse é um exemplo doce. Tem vários aqui. Tem vários, tem vários. Então assim, o nosso segmento, o meu segmento, na verdade, que é o pagode, ele é muito rachado, mano. É muito rachado. É muita birra. É muito mimimi. É muita briguinha de não sei quem que não gosta de fulano, que não gosta de ciclo. Isso, gente. Eu vou falar pra vocês agora. A gente precisa parar com isso. Mano, urgente. 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 A gente precisa parar com essa porra. Eu tava assistindo uma entrevista do... Ah, cara. Agora eu esqueci. Foi de um rapper que foi lá no Podpar. Agora eu esqueci mesmo o nome dele. Eu vi no Twitter. Eu acho que foi o Dexter que falou isso. Não sei se foi o Dexter ou se eu vi em outro podcast. Eu só fico vendo no Twitter essas coisas. Um rapper falando. A diferença dos rappers, dos caras, dos anos 90, dos anos 80, pra agora, é que agora a galera parou de brigar e tá se unindo pra fazer som. Aí agora a galera tá vendo dinheiro. Tô voltando aqui, rapaziada. Tivemos mais um corte daquele, voltando ao assunto. Ele falou, se a galera de antigamente não brigasse tanto entre si, brigasse com o pessoal da televisão, pessoal do jornal, né? Não tivesse tanta treta e se fechasse tanto para as oportunidades, hoje em dia, ia ser muito mais fácil pra essa molecada, porque lá atrás eles iam ter aberto essa porta. Então lá atrás eles fecharam as portas, que eles não davam entrevista, eles não faziam feat, eles não faziam amizade com outra galera. E daí só fechou a porta. A partir do momento que a galera do trap, do rap, do hip hop, do Brasil, que eu acho que começou muito lá em Sampa, a galera começou a abrir. Pô, não, chega aí, você é meu amigo, vamos fazer não? Pô, que isso, mano? Vamos fazer um som junto. Pô, vamos gravar um... Começou? Aí começou a aparecer todo mundo de novo, que foi agora, nos últimos anos. É, eu não sou... Eu gosto muito, eu escuto de tudo, mas eu acho que a mídia social ajudou muito, mano. Ah, o trap, demais. Demais, demais. É, tipo assim, hoje eu vejo a minha filha de seis anos cantando música do Orocha. Ela tem seis anos de idade, ela canta. Entendeu? Então, tipo assim, é... Eu vejo ela cantando umas coisas assim, bizarras, tipo... Então, tipo assim, pra isso chegar nela, é porque já tá chegando nela. Então, tipo assim, já tá chegando na geração dela. Mas você concorda comigo que se a galera, principalmente a galera de Volta Herdona, que é uma galera muito fechada, se a galera começar a ter essa mentalidade, pode ser que aqui na nossa região a gente consiga mudar o cenário musical. Claro, não, e... E outra coisa, a gente precisa de apoio. A gente precisa do principal, que é o apoio cultural, que eu acho que não tem. Entendeu? Eu posso estar... Algumas pessoas vão me criticar por isso, mas eu nunca tive apoio cultural da nossa cidade mesmo. Então, pra mim, dane-se. Então, eu falo a real verdade. Então, assim, é... E toda cidade ganha. Toda cidade ganha. Ganha pra dar o apoio. Uma baba. Uma baba, né? Pouco dinheiro não ganha. Que virou meme, né? Que eu já falei num outro podcast. A galera fala da Lei Rouanet e eu acho que é... Que é um negócio que nego rouba. Não, não é uma coisa que é pro povo receber a cultura. Então, assim, eu acho que se tiver apoio e... Pelo menos eu tô falando pelo segmento pagode e samba, que eu vejo isso. Já vi várias tretas de pagode e samba. Do samba, então, meu Deus do céu, de Jesus amado. Já vi cara de treta de samba brigando por causa de instrumento. Por causa de... Porque você rasgou a minha pele. Tipo assim, até falar aqui, eu gosto dos dois, entendeu? Mas, tipo assim, é bizarro, tipo, se você ver aquilo, entendeu? Porque, tipo, era pros dois se unir, pô. Tipo, é o segmento. Vocês, tipo... Eu, quando eu tava crescendo na vida, eu vi vocês dois tocando. Entendeu? Eu vi vocês dois tocando. Eu era moleque, não tocava pagode. Gostava de samba. Tipo assim, meu pai sempre me levava. Então, eu olhava os caras tocando. Depois eu ouvia os caras discutindo. Por causa de rasgou a pele de instrumento. Falei, gente... Eu fiquei assim, olhando aquilo assim. Eu falei, será que precisa disso mesmo? Será que esse é o caminho? Né? Sabe? Não sei, entendeu? Então, isso me fez pensar muito. Hoje, mais velho, com mais experiência, eu vejo que realmente esse não é o caminho, sabe? Entendeu? Lógico que não tem como você também ficar dando sorrisinho pra todo mundo também quando sou o candidato da Miss Universo. Não tem como... Não, não sou assim. Não sou. Não sou, não você. Não sou. Eu sou bem fechado mesmo. Você já teve problema com isso? Muito. Eu já tive um problema que eu acho que eu vou até aproveitar esse momento pra falar porque tem muita gente que me conhece e às vezes me vê na rua e acha assim, ah, o Isão é marrento. Ah, o Isão se acha. Não, cara. Eu não me acho. Eu realmente, eu tenho vergonha. É isso. Eu tenho vergonha. É isso. Às vezes eu quero ir falar com a pessoa. Mas eu tô com vergonha. Sabe, teve uma vez, foi muito engraçado. Tinha uma família assim, a gente tava tocando no local. Aí a gente tava tocando em Pinheiral. A gente tava tocando em Pinheiral. Aí, pô, eu tô vendo a família pedindo música, a gente tocando e tal. Aí fomos tocar em outro lugar aqui. A família foi nesse outro lugar. Aí eu vi que eles foram, sabe? Aí eu não tinha comentado eles em Pinheiral. Aí cheguei pro banheiro. Cheguei na menina, na menina assim, na menina e tinha um casal assim, tinha uns filhos. Eu cheguei, boa noite e tal. Pô, muito feliz que vocês estavam em Pinheiral. Aí ela, nossa, você notou que a gente tava lá? Eu falei, notei, óbvio que você tava lá. Mas o pagode tava cheio. Eu falei, não, mas não tem por que o pagode tá cheio. Eu vi que vocês estavam lá, eu vi que vocês estavam aqui também. Eu fico feliz por isso. Vocês estão gostando do pagode. Nossa, tipo assim, ela pensou que eu não queria falar nada. Que eu não fosse esquentar. Porque realmente eu não sou de falar no mundo. Às vezes algumas coisas assim eu noto. Às vezes eu olho. Mas teve algumas vezes também que eu já passei a perceber. Tipo, vai também, a gente sabe da situação. Acontece vários casos hoje de artistas que desfazem de público. Isso é realmente inadmissível, é complicado. Porque o cara luta tanto pra chegar lá. E quando chega lá e fica fazendo esse tipo de coisa, isso realmente é errado. Mas vem a outra parte da história que não é justificável. Mas é a parte do cansaço. É a parte da viagem. Você sabe? A gente teve um tempo agora, na pandemia. A pandemia agora. A gente tocou... A gente fez uma semana que a gente fez nove shows. Dos nove shows, seis foi fora. Então, reagindo direto. Saindo direto. Então, tipo assim, isso vai estressando. Porque você, tipo, chega em casa seis horas da manhã. Vai ter que ir embora. Ter que sair pra tocar uma hora da tarde. Faz três shows fora. Aí volta. Aí no outro dia tem de novo. Só show fora. É a coisa que a gente mais gosta da vida. Porque a gente realmente ama isso. Mas isso também desgasta. Entendeu? Então, hoje eu sou muito mais flexível em questão do horário. Não em questão de horário de atraso. Mas em questão assim, tipo assim, ó... Galera, essa semana a gente fez nove shows. Custa nada. Na próxima semana a gente fazia só três. Porque não adianta. Senão a gente vai forçar muito. Lógico que a gente precisa trabalhar. Porque esse tempo todo que a gente ficou parado não vai ser recuperado. Não vai. Não vai. Não vai recuperar. De jeito nenhum. Não recupera mais. Então, é assim... Perante isso tudo, a gente precisa sempre, 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 sempre estar trabalhando e tal. Mas a gente tem que entender também que tem essa estafa. E essa estafa, quando vai chegar, às vezes você vai tocar numa festa, você tá meio assim... E o pessoal da festa tá aqui e você tá aqui. Então, você tem que estar aqui. Tá pelo menos a metade da galera. Não, você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui. Você que canta, que é o porta-voz, você tem que estar aqui. Você não pode estar aqui. Você não pode estar baixo. Você tem que estar aqui. Você tem que estar junto. Não tem jeito. Porque você tá lá pra animar, né? Você tá lá pra animar. O pessoal já tá animado? É meio ponto já. Então, você já consegue fazer alguma coisa. E quando o pessoal não tá animado? Você vai chegar já desanimado? Aí você vai acabar com a festa. Vai acabar com a festa, entendeu? É, mano. É isso, então. Então, assim, não tem jeito. Já teve vários casamentos já que as pessoas estavam bem afastadas, assim. Teve um casamento que eu fiquei impressionado. Eu nem era cantor ainda. Era o Felipe que cantava. O Felipe sempre teve uma aura gigantesca, artística, cara. Casamento tava todo mundo afastado e a pista de dança tava vazia, assim. Antes de começar, ele foi. Deu boa noite. Saudou todo mundo. Gente, a pista tá liberada já, gente. A gente tá aqui pra tocar pra vocês. Vocês vão ficar aí atrás. Todo mundo. Chama a noiva aí. Chama o noiva aí. Chamou todo mundo. Aí a festa começou. Aquilo ali, eu olhei aquilo ali. Eu falei, é. Quando o cara é, o cara é mesmo. Não tem jeito. Sabe? Entre outras vezes, já teve uma vez também que o Vaguinho fez um negócio também que foi esplendoroso, cara. Fala um pouquinho mais no microfone. Ah, mais perto? Ou você quer que chegue mais perto? Não, só fala mais direcionado. Ah, sim. Então, assim, tem uma coisa também. Tem uma vez também que o Vaguinho fez um negócio também que foi demais, cara. Não sei o que a gente tava fazendo. Acho que era um negócio que a mulher pediu umas músicas de axé, cara. Eu não sabia. Eu confesso, eu não sabia. Porque ele chegou e cantou tudo, assim, jogou todo mundo pra cima. Vaguinho, ele sempre foi inteligente demais, cara. Sempre foi. Eu sempre falo desses dois. Foi os dois que eu mais convivi. Fora os músicos da vida, sabe? O Vinícius Vaz, Matheus em Rosa, Ramon Zivedo, Igor, Bruno Las Casas, Jefferson também, O Erlute, Café, Guerrinha. Não, tem o Biro, Dodô. Nossa, tem vários, sabe? Tem amplos atores. Renato, Teclado. Nossa, convivi muito com essa rapaziada. Mas, tipo assim, artisticamente, o cantor, esses dois, assim, são... A Rê, geralmente, são as minhas inspirações, assim. Pode ir, mano. Pode ir, mano. A gente tem um grupo no WhatsApp que é só nós três. O grupo é só os três. É só os três. Só pra gente que tá falando sobre música. Mas, música criticamente mesmo, entendeu? De quase tampar a porrada ali pelo celular, entendeu? É, essa música é chata pra caralho. Porra, música é chata porra nenhuma. Você que tá falando essa merda. Não, a música é boa, pô. Não, a música é boa, boa. Vou tocar essa porra aqui e vou mostrar pra vocês que a música é boa. A gente discute muito isso, entendeu? Discute porra porque, realmente, é umas coisas, assim, que a gente... De acordo com o cenário, né? Porque a gente vai vendo, assim. Tem música que eu não vejo, eles jogam pra mim e falam... Cara, acho que você deveria tocar essa música aí. Porque da dupla mesmo, do Wagner e Gélia... É até bom explicar isso pras pessoas. Que muita gente pergunta, ah, pô, a dupla acabou. Não, a dupla não acabou. Não acabou. Não acabou. Só acontece o seguinte. Por ambos fatores, até mesmo por acontecer isso tudo... Vocês sabem que de tudo que aconteceu... Meu pai faleceu por conta de Covid-19. O pai do Wagner também já faleceu também. Então, essas questões também... O Wagner é professor também pelo Estado. Então, a gente sabe que ele não pode ficar tocando na noite. Não pode ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, ele não pode ficar tocando sempre. Não pode. Entendeu? Então, mas a dupla não acabou. A gente vai lançar a música. A música já tá já pronta já. Vou mandar a música pra você. Só gostar. Não, manda. Manda. Cara, e aquilo, cara... O que vai ser de acordo com o clipe que a gente quer gravar. Cara, toca... Joga redes sociais. Entendeu? Movimentos daí. Porque se a gente... No início da pandemia, eu pensei... Pô, isso vai ser um negocinho de três meses. Eu também pensei. Entendeu? Aí, eu tava super a favor desse negócio. Não, fica todo mundo em casa mesmo. Eu lembro que você... Três meizinhos, pô. Três meizinhos só, gente. Três meizinhos só. O que é isso, pô? Os caras vão dar ajuda aí. Vamos lá. Três meizinhos só. Mas, e aí? O bagulho não acabou. A ajuda foi embora. Realmente, quem tem que ficar em casa, fica. Quem realmente tem condição de ficar em casa, fica. E a gente tá vivendo uma situação agora mais pesada mesmo. Mas é aquilo. Tá começando a bater na porta da galera. Tá batendo na porta de todo mundo. No início, batia só na porta de um e outro. Bateu na minha primeiro. Assim, bateu na minha porque... Os músicos, acho que todo mundo foi os primeiros, né, cara? Bateu nas nossas primeiras, assim. Foi bem pesado. Foi bem pesado mesmo. O de vocês era um negócio semanal ali. É isso, rapaziadinha. Voltamos aqui de mais um corte daquele. Aquele corte que, quando corta, é o corte pra gente falar do nosso patrocinador. Ok, ó. Tá quase acabando aí, ó. Tá quase acabando, Téo. Tem que ser logo umas duas dessas. Não, mentira. Uma só. Meu Deus do céu. E enche, hein, rapaziadinha. Eu já tô praticamente satisfeito. Churrasquinho em família. Churrasquinho do Téo. Vou deixar aí o arroba deles aí na descrição. Cola lá, rapaziada. Faça o seu pedido. Tem marmitinha. Tem barca. Tem espetinho. E várias coisas pra vocês pedirem lá. Valeu? E não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquela likezada. Comentar aí embaixo quem você quer que eu trago aqui pro podcast. E mandar pro amigo que curte aquele podcast. Que curte uma resenha maneira. Mande aí pro seu amigo. Valeu? É isso, Jefferson. Jefferson Luiz. Jefferson Luiz. Jefferson Luiz. Eu vou até tomar um gole aqui. Então, aproveitando que você tomou um gole e falou a ceia do banco. Fala comigo. O que você quer saber? Me fala aí a coisa mais inusitada que aconteceu. No show assim que foi. Você falou, cara, que loucura. Como é que é o seu bordão? Cara, que loucura. Cara, que loucura. Show. Rapaz, show. Que loucura. Quando tem loucura, tem mulher no meio. Mas é a história. É passado. História é passado. Amor, eu te amo. Como é que é o nome da sua dona? Andressa. Andressa, é história, é passado. Virou história. Virou história. História é igual o Paulo Linguogó. Tem que ser contada. Algumas vão ser mentira, mano. É mentira, mano. É mentira. Não é verdade, não, tá? Vai na ideia do... É só pra te gravar aqui, só. O Nigé era... Você fala mentira, Nigé? Não. Então? Não, pra minha namorada não. Não dá pra mentir pra ela. Não. Não, o que você tá falando é mentira. Eu só perguntei. Não, eu vou falar uma mentira aqui, entendeu? Você falou que você é amigo... Pode ser verdade, mas eu vou falar que é mentira. Você falou que você é amigo daquele nosso amigo barbeiro. Nossa senhora. O safado roubou o ovo de páscoa da minha prima. Eu falei sério. Foi o Fabinho que roubou o seu ovo de páscoa. Foi ele. Já descobri. Foi ele que roubou o seu ovo. Contou aqui agora, ao vivo. Pô, o Fabinho é foda. Puta merda, velho. Venceu pra beber comigo. Ficou doidaço também. Mas você tá fodido do assunto. É. Então, doideira, cara. Teve uma vez, mano. Rapaz, isso aí foi complicado. Eu lembro uma vez que a gente... A gente acabou de fazer um... Você acabou de sussurrando, chegando no microfone. Vou falar terrível. A gente fez um show. Uma casa de show. A gente tocava toda quarta-feira. Todo mundo vai saber onde é. Quarta-feira? Onde que é o rolo barro? Será que era no aterrado? É. Rapaz, hein? Toquei lá quarta-feira e... Morava com mais três integrantes da banda. Morava com mais três. Eu não vou falar o nome dos caras. Porque todo mundo já sabe também quem é. Todo mundo já sabe quem é. Morava com os caras aí. Do nada, mano. Olhei assim. Lá no 207. Aí cheguei assim, ó. Quando eu cheguei, mano. Olhei assim pro meu... Olhei assim pra casa, mano. Tinha sete mulheres peladas, mano. Peladas. E eram meninas que eram desejadas na balada, rapaz. Olhei aquilo assim. Fiquei meio bolado. Nudes ao vivo. Mulher doidona. Fazeram algumas coisas que não podem ser feitas na vida e tal. Falar até baixo, assim. Isso é polêmico. Isso é polêmico. Polêmico. Isso é pesado. Isso é pesado. Aí... Beleza. Só que tava eu e um amigo meu. Amigo meu. O amigo aí. O amiguinho embaixo. Todo mundo conhece também. É muito engraçado. Cara, aí beleza. Três delas... Duas delas... Três ou duas? Não. Aí uma entrou pro quarto com o outro. Outra entrou com o outro. Outra ficou na sala com o outro. E a gente ficou bebendo do lado de fora. Que tinha um corredor grande no prédio. A gente ficou bebendo do lado de fora e duas ficaram deitadas na minha cama. Quando duas ficaram deitadas na minha cama, o amigo meu falou assim. Pô, vou ali no banheiro ali, vou dar uma mijada e vou voltar. Dez minutos, nada. Vinte minutos, nada. Meia hora, nada. Quando eu fui ver o moleque... Ele tava tentando colocar o maçarico na boca da menina, rapaz. O que é isso? Menina assim... Tentando, entendeu? Menina dormindo. Eu falei, deixa o menino dormir aí, cara. Não. Não. Tá de boa, pô. Mordeu a bunda da menina. Eu falando assim, o pessoal vai saber quem é ele. Caraca, mano. Eu tenho umas histórias muito doidas. Eu tenho uma história também, uma vez também. Esse foi de um amigo meu. Esse foi minha, não. Não vou contar as minhas aqui. Não vou. É, você tem contato dos outros. Não vou contar dos outros. Aí... Tem um amigo meu. Tem um amigo aqui. Tem um amigo meu, né, que chegou e tal. Tava no pagode. A gente tava tocando. Tava dando perdido na namorada dele. Aí aconteceu. Ele foi pegar outra. Begou outra no pagode. Assim, eu tava tocando, tô vendo lá. Aconteceu. Só aconteceu. A sogra dele tava no pagode, mano. Dando perdido no marido dela. Que isso. É. A sogra dando perdido no sogro dele. E ele dando perdido na mulher. Na filha dela. Na filha dela. Aí ela chegou assim e falou assim... É... Você não me viu aqui ou não te vi? Você... É... Entendeu? Mas sabe o que a mulher fez? Levou pro peito e dedou. Caralho. Levou pro peito e dedou. Só que o maluco já tinha ralado já pra uma outra mulher, tá ligado? Uhum. Levou pra dentro de casa. Eu morava eu e mais... Aí um já tinha saído, né? Foi morar em Barra Mansa. Casou. Aí... A gente... Tava morando só em três. Aí ele foi e levou a menina pra dentro do quarto. Tava lá amassando a garota pra caralho. A menina tava lá. A gemela igual uma bezerra. Aí tá lá, né? Cheguei. Cheguei. E tal. Um tempo eu ficava com a outra garota e tal. Mas essa garota que eu ficava era meio barraqueira, mano. Meio barraqueira. Era meio do gueto. Era meio do gueto. Você já teve algum problema disso? Porra, Daria, já cantou? Cantou até em mim, pô. Não vai cantar. É isso, mano. Doigueira. Mas assim, é... Então. Aí chegou em casa, mano. A gente chegou em casa e tal. Aí a menina tava lá. Aí do nada, mano. É... O telefone dele toca. Ele sai. Ficou na sala ali conversando. Não, que eu não sei aqui. Não tô com ninguém, não. Tô em casa. Tá viajando. Puts. Ligou na cara. Quando deu mais ou menos... Eu cheguei em casa umas duas horas. Cheguei em casa sozinho e tal. Quando deu umas duas horas. Quando deu umas quatro horas da manhã, mais ou menos. Eu cheguei em uma casa nas duas. Às quatro, cheguei em casa. Toco o interfone do prédio. E eu atendi. Era a namorada do cara. E o cara tava cabulhando. Dentro do... Lá dentro do seu AP? Não. Dentro do quarto dele. O AP era três quartos. Ah, todo mundo morava junto. Todo mundo morava junto. Só que eu tinha meu quarto, ele tinha o dele e o outro tinha o dele. Então não tinha como você não deixar a mulher entrar? Não. A mulher do cara tocou o interfone. Então... Aí eu falei assim, eu vou chamar ele aqui porque ele tá dormindo. Quatro horas da manhã, pô. Liguei. Falei com ele. Eu falei, ó. Só a mulher tá aí fora. E fechei a porta do meu quarto. A porta do meu quarto era aquelas portas sanfonadas? Aham. Cara, do nada, ele pegou a menina que tava dentro do quarto dele e jogou a menina pelada dentro do quarto dele com roupa assim, ó. Com a roupa na mão e ela pirar a dor. Ó. Segura ela aí. Fica deixando no seu quarto aí. Caraca. E eu jogando o jogo. Não, eu jogando o jogo. Jogando o FIFA. Jogando o FIFA. Nem aí. Ela foi, sentou na cama. Senta na cama aí. Fica aí. Troca aí. Fica aí. Até a mulher dele entrar pra dentro do quarto dele. Vai dar uma deschavada. E... Aí depois você resolve. Você rala. Só que... A menina que eu pegava... Já... Tipo assim, a menina que eu pegava já tava indo lá pra casa. Eu tinha esquecido dessa porra. Nossa. A minha janela, tipo assim, era a janela... Sabe quando você vai num prédio assim, tipo assim, a janela é... De frente. De frente, assim. Ela já... Ela já... Olhou pela janela, ela... A janela já era no meu quarto. Ela olhou a janela, só olhou a menina sentada. Ela já entrou. Ela já entrou, já destruindo, tampando a porrada, comendo a menina a porrada, mano. Caramba. Batendo a menina pra caralho. Surrando a porrada da menina. Surrando a porrada da menina. Eu falei, calma, eu posso explicar. Essa vagabunda tá deitada na sua cama, batendo a menina pra caralho. Surrando a porrada da menina. O que que o rapaz faz? Sai do quarto com a mulher dele. Aí, amor. Olha o Nigel. O Nigel é foda. Tô falando pra você. Aí, é ele, pô. O cara atrapalha a convivência. Aí acontece. O outro cara, que era do outro quarto, que era o cara mais tranquilo. Tipo assim, mais sonso, né? Ele olhou pra minha cara... Olhou pra cara... Olhou pra cara dele. Olhou pra cara dele. E o cara atrapalha e não disse mentira. Não, ele... Tá vendo? Não fui eu, não. Foi onde já era, pô. E você não falou nada na hora. Cara, eu só olhei pra cara dele assim... E fiquei quieto, tipo, com raiva. Mas depois eu só fico rindo hoje essa história, cara. Caraca, mano. Salvei, eu salvei o relacionamento dele. Mas depois disso, ele terminou. Hoje, ele tá com outra mulher. Mas você nem tentou falar, não era eu, era ele. Você viu ele falando e acabou o assunto. Não, acabou o assunto. Deixei salvar o relacionamento dele. Eu era solteiro. Ah, o dele era sério e o seu era tão... O dele era sério. O dele era sério. Era uma ficada. É, eu pegava ela direto. Mas assim, já teve outros casos. Já teve casos de mulher juntar pra me bater. Cara, cinco, três. Três, três mulheres. Cara, mandaram, mandaram aqui, ó. Mandaram aqui uma pergunta aqui. Que é um amigo que eu comentei sobre um assunto. Vou até gravar aqui pra eu mandar pra ele, ó. Então, mandaram aqui, ó. Nigéria. E sobre as 365. Olha só, vou falar pra vocês aqui. Não vale falar sobre as coisas que a gente tava bêbado. Quando a gente tava bêbado, a gente tava bêbado e pronto. A gente vai falar mentira, a gente vai falar besteira. É diferente, entendeu? Mas, mano, tamo junto. Prosperidade sempre. É isso. Tamo junto sempre, tá, Dani? Dani é parceiro. Cara, a gente jogou muita bola junto também aqui, garoto. Jogamos mó bola junto, tempão. Moleque cria também, né, do bairro? Cria. Gostei demais. Mas, pô, sabe? Hoje é, tipo assim, a gente cresceu num bairro que era muito bom, cara. Era muito bom. Não sei se é bom hoje, mas era muito bom. Mas eu acho que a nossa época, quando a gente era moleque, a nossa geração... Você também cresceu lá. É, foi uma geração que... A nossa geração era uma geração mais inocente, né, mano? É isso, rapaziada. Tamo no nosso penúltimo bloco aí. Lembrando vocês, mais uma vez eu vou falar. Quem ainda não deu aquele like, larga o dedo no like aí, meu pai. Já deixa um comentário. E já deixa aí um comentário aí, falando aí das histórias aí do nosso mano. Jefferson Nigéria. O polêmico de Volta Redonda. Sou eu não, cara. Tem coisa pior. Já fiz coisa pior. Cara, e eu sempre toco nesse assunto com a galera que vem aqui, porque é um assunto que a galera que trabalha na noite sempre tem aquela vantagem de falar, mas às vezes não tem um espaço pra falar. O nosso espaço aqui ainda não é um espaço tão grande, mas a gente já tá aí e vamos botar a boca no trombone. Você já teve alguns problemas, assim, com o contratante? Milhares! Que pode... Como você já falou? Sem falar nome, sem falar nome. Tipo, falar... Porra, teve um dia que aconteceu isso. A última agora é a onda do cancelamento agora. Se você fizer X coisa, você não toca aqui. Tô vivendo muito bem sem tocar aí, tá? Tô te avisando, tá? Um beijo no coração. Ah, pô! Tô vendo? O amor de Deus. O cara tá tomando conta do seu Instagram? Qual foi? É, sei lá. Se você fizer X coisa, você não pode tocar aqui. Você não pode fazer isso. Não tem essas coisas assim, entendeu? Mas, cara... Sendo sincero, eu penso assim. Eu penso. O mundo, vamos colocar, o mundo é isso. A nossa cidade é isso. Então, se você não pode explorar isso aqui, você pode explorar isso, você pode explorar isso, você pode explorar isso. Olha o tanto de campo que você tem pra você explorar, mano. O nosso país é muito grande, mano. Então, lógico que a gente tem que fazer as coisas devido às proporções também. Não tem como a gente achar que um dilcinho da vida, um sorriso, um turma, um pagô. A gente não é. Só que, assim, tem muito lugar pra gente explorar, entendeu? Tem muito lugar pra gente explorar. Eu lembro que eu era banda de apoio de algumas bandas, assim, meio alerta geral. Falar nisso, até mandar um alô, mandar um abraço pro Diogo Sena, mandar um abraço também com o pessoal lá também. Guilherme, Xandão, até mesmo o Mineiro, até mesmo o Filipinho, a rapaziada toda do Alerta Geral também, que também era bem, sabe? O Alerta, pô, o Alerta me levou pra tocar na feira de São Cristóvão. Eu toquei com o Alerta Geral na Tem Tudo Show. Naquela lá, agora, Itaboraí lá, Itachow, entendeu? Tem tal de Vem Quem Pode, tem tudo. Tem tudo, a gente tinha Vem Quem Pode também. Tinha uma parada assim. Naquele tempo que eu só vi, que a gente via na Bandeirante, como é que era o lance do Furacão 2000. Sabe? Então, são coisas assim que, sabe, me deixou muito feliz, sabe? Então, eu não me baseio só na cidade. A cidade é muito boa. Na nossa região sul-luminense, a nossa cidade é a melhor pra gente trabalhar. Querendo, porque tem mais campo, né? Nossa cidade, a galera costuma falar, tá tipo a capital do interior. É, a capital do interior, porque tem mais campo, entendeu? Hoje eu não sei mais. Tipo assim, nessa pandemia aí, deu uma aquecida em Resende lá. É. Resende tem bastante coisa. Lá a galera tá sabendo trabalhar melhor. Tá, trabalhando direitinho. Nessa... Lá nas casas lá, o pessoal tava trabalhando direitinho. Resende, o pessoal tava trabalhando muito bem. Muito bem. É, aqui é realmente... Aqui, vamos supor que aqui tinha... Aqui a gente ganha pela quantidade de bares. Então, você consegue entrar nos bares. Lá também tem bastante bar. Só que tem as outras casas que tem lá tendo show até um pouco maior. Sabe? Eu lembro que teve nosso sentimento, teve Jonathan Costa. Aquelas paradas assim, né? Entendi. Isso agora, isso... Isso do ano. Isso do ano. Isso do ano. Isso do ano. Entendi. Antes do carnaval ali. Cara, aqui em Volta Redonda, agora na pandemia, a galera tem feito bastante manifestação, bastante coisa... Cara, sobre as manifestações, então. Vou falar sobre as manifestações. Cara, é muito triste você ter que se manifestar sempre por você não se sentir representado e não ter ninguém pra nos representar. Isso que... E a cultura, a gente não tem ninguém pra nos representar. Tem algum dia que... Eu entrei até em discussão com um cara, até peço desculpa pra ele. Ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim... Se a gente não ter ninguém pra nos representar, a gente vai sempre se fuder. A culpa disso é nossa. Porque não tem ninguém pra... A gente quer, tipo assim... Eu quero dar o meu voto pra um cara que é amigo da minha família. Ou pra um cara que não sei o quê. Mas eu não quero um cara que defenda os meus ideais. Então, isso também conta muito. Então, de todo esse tempo todo, é... Tipo, esses 30 anos da minha vida, eu nunca vi ninguém representar a cultura. Mas eu, tipo assim... Na última campanha agora, tinha um amigo que... Tava se candidatando. E ele é da área artística. Mas ele não chegou a ser tão conhecido em Walter Donde. Eu acho assim, igual você é, como artista. Hoje ele é conhecido pelos trampos dele. Que ele faz trampo na prefeitura e tal. Que é o Tales Custódio. Tales. Um abraço pro Tales. O Tales, cara... Pô, e é um cara que eu fiz tamponha pra ele, cara. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Eu fiz tamponha pra ele. Você, Chinim. É, mano. Tales é fenomenal. Cara, eu sou sincero. Eu não voto. Não voto. Pago lá depois a taxa, eu não voto. Mas, assim, Tales é fenomenal, mano. Fenomenal mesmo. Que é um cara que... Ele veio aqui no estúdio e conversou comigo. Falou, Isão. É... Eu tô com um projeto assim, assim, assado. Tô com um projeto pros artistas. Tô com um projeto pra ler e ler. Tô com um projeto pra movimentar essa área de Walter Donde. Vou falar aqui em primeira mão pra ele que ele não sabe. A sua mãe me deu aula no Pururuca, tá, filho? Depois que eu fui lembrar disso. Deve ter dado aula pra metade da galera então. Deu. Deu aula pra mim lá no Pururuca. Depois que eu fui saber. Entendeu? Então, Tales é fenomenal, mano. Tales é fenomenal mesmo. Que é um dos que chegou com uma proposta, assim, se era, mas, tipo, assim, não foi... Mas eu acho que pra próxima eleição ele vai estar mais preparado. Com certeza. Acho que a próxima ele tá... Não sei se agora foi a primeira dele, mas a próxima ele vai estar muito... Acho que foi a primeira. Foi a primeira, então acho que a próxima ele vai estar melhor preparado. É muito difícil você ganhar de primeira, assim. E de ganhar de primeira já é difícil. Ainda mais quando a gente vem dentro do negócio honesto. É. Só quer apresentar e quer que os outros votem. Então, ele... E a gente sabe que a maioria, a galera que ganha mesmo, blá, é a galera que tem um... A gente precisa tirar essa... Tipo assim, a gente precisa tirar... Tipo assim, eu vou falar agora até pesado. Precisa tirar esse câncer, que é essa mesmice, entendeu? Já tem gente lá que tá com nove, dez mandatos já, mano. Sai, mano. Não fez nada, não resolveu. Não fez nada. Não, fez pra classe dele. Não, fez... Fez pra galera dele. Fez aquelas coisas que eles falam lá, mas... Fez pra galera dele. Porque ele sabe muito bem que ele precisa de quê? De 1.500 votos pra ele. Bom, aqui, ó. 1.500? Eu preciso de 3 mil, aqui, 2 mil pessoas que eu vou agir em cima dessa aqui. Essa galera aqui, ó. Essa galera aqui é minha. Mas é porque a galera ainda não enxerga que... Tá ligado? A cultura, você movimentar a música, você movimentar a dança... Até mesmo! Tipo assim, nem digo nem por causa disso, não. O próprio Bafo mesmo participou aqui do podcast também. O Bafo também veio com várias plataformas boas até. Um abraço, Bafo. Renato! Tamo junto, irmão. É assim, veio com bastante coisa. Inclusive é o Bafo que fortaleceu aí, ó. É o Bafo fortaleceu isso aí. O contato com a galera do Chorrasquinho Família. É isso aí. Então, assim... Até mesmo ele mesmo, sabe? Vem com as ideias até legais. Isso é importante, mas eu acho que a gente precisa de alguém. Acho que nesse momento... E ele falou isso. Ele foi a primeira pessoa a falar isso que eu escutei dele. Falou, Nigéria. Ele mandou mensagem e eu falei, Fale, irmão. Tô ouvindo a vereadora, a gente precisa ir de alguém. Até mesmo porque a gente não tem ninguém pra defender a gente. A pandemia já mostrou isso uma vez. Além dele, teve outras pessoas também. O Djavan, o Bendito. Mandaram um alô pra ele também, padrinho. Porra, parceiro. Alô, o Djavan. Djavan, parceiro demais. Sabe? Pô, com dois caras já na cidade, já. Já tem o Bendito lá embaixo. Tá fechado por causa da pandemia. Agora é lá no Caliptal, onde eu tô fazendo o pagode do sábado. Eu acho que essa campanha que passou foi a campanha que mais teve galera do meio se envolvendo. Até o Joabson. O Joabson também. Entendeu? Fala, Joabson. Então, tipo assim... Saudades da feijoada em Joabson. Porra, que saudade. O aero lotado. Lotado. Nossa senhora. Meu Deus. Só festa. Volta Redonda é uma cidade de muitas festas, né, cara? Muitas festas. Muitas festas. E agora a gente tá sofrendo muito com isso. Eu lembro que tinha... Feijoada. No mesmo dia que tinha feijoada, tinha show na Pet. E o pessoal ia em tudo. Cara, eu cheguei. Eu cheguei um dia. Saí da feira. Fui pra um pagode que tava rolando embaixo da biblioteca. Saí do pagode embaixo da biblioteca. Fui lá pro Bar do Léo. Tava no Bar do Léo. Do jeito que eu tava, meu primo falou assim. Tem moral de ir pro aero? Tá rolando feijoada. Eu falei, bora. Cara, do jeito que tava... Eu tô aqui nesse pagode aí. Eu fiz participação desse pagode aí. Acho que eu tentei vídeo. Mas dá até uma louca pra o Paulinho, pro Diguin também. Rapaz também, que é a rapaziada que tava fazendo pagode lá debaixo da biblioteca. Galera boa demais. Eu lembro desse pagode aí. Pô. Pagode, se eu não me engano, isso aí foi 2018 ou 2019. Ah, é. Tô por aí. Eu acho que foi 2018. Foi 2018. Se eu não me engano, foi 2018. Cara, e era uma época que assim, num domingo... Ou início de 2019. Num domingo você acordava num domingo qualquer, ia pra feira e sabe lá Deus o que ia acontecer com a sua vida. É, isso aí. Você ia pra tudo com até pagode. Cara, é uma coisa que eu tinha o costume de fazer, porque eu sempre tava tocando. Mas quando eu não tocava, eu gostava muito de fazer, mano. Tocava na sexta-feira. Sempre queria atorar na sexta, tocar umas três vezes na sexta pra não tocar no sábado. Uhum. E chegar e ir pra feira no sábado. Ali do lado de casa, no aterrado. Ali é claro. E só chegar em casa no outro dia, no domingo, sete horas da manhã, de chinelo. Eu só... Eu acho que eu te vi poucas vezes na feira de domingo. Cara, de domingo nem tanto, mas de sábado é mais, né? De sábado eu já te vi. Sábado eu sempre dou uma passadinha ali. Eu sempre dou uma passada. Eu sempre acordo, vou na passada na feira pra ver. Mas agora não tá vendendo nem bebida mais alcoólica. Mas domingo... Falei bebida alcoólica, dá um gole. Mas dia de domingo também, quando você saía, era bem difícil você ir pra um pagode? Ou você sempre tava tocando dia de domingo? Cara, eu sempre toquei. Eu não lembro de eu te ver curtindo um bendito. Eu sempre toquei. Eu sempre toquei. Eu sempre toquei. Acho que sempre toquei. Então assim, quando eu tocava... Sai pra curtir um benditozinho... Já, várias vezes. Tem foto do nosso... Tem foto do nosso... Ah, bêbado, provavelmente. Tem foto do nosso... Tem foto do amigo comum, da minha prima, da minha prima, do Rodrigo, barra... Fala, rapaziadinha maneira. Tamo voltando aí pra mais um bloco. Valeu. E lembrando a vocês, pra vocês se inscreverem aí no canal. Dá um pulo lá no meu Instagram. Valeu. Dá um pulo lá no Instagram do amigo. Fala seu Instagram. Arroba Nigéria Oficial. Nigéria, país da África. Verde, branco e verde. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Facinho, facinho. Facinho de uma Nigéria. N-I-G-E-R-I-A. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Fala pra nós, show bolado, que não sai da mente. Fala, pô, esse daqui... Show do safadão. Pra mim foi o melhor show da verdade. Foi onde? Na PET. 2017. 10 de junho de 2017. Por que que ele te marca? Hum? Por que que ele marca tanto? Porque foi um dos melhores shows, assim, que eu fiz. Foi até acudito e feito. É... Foi um dos melhores shows, assim, que eu fiz. Foi esse show. E teve o outro show, que foi a abertura do show do Sozinhos Marotos, no Akidaban. Que foi em Angra. Eu acho que o de Angra foi mais desafiador. Porque é Angra. E não é a cidade sua. Você chegar na cidade que não é sua. Fazer um show. Lotar. E lotar. Já vai tá lotado por causa do sorriso. Não por causa de mim. É por causa dessa lata preta aqui. Mas tipo assim... Você foi abrir. Você foi abrir. Mas foi abrir. Mas tipo assim, é... O show é você chegar numa cidade. Que querendo ou não, é... Uma cidade pagodeira. E você fazer um show. Entendeu? Tocar outro estilo de música. Entendeu? E o pessoal gostar muito. Foram os dois shows, assim, que eu mais gostei. Lógico, teve outros shows também muito fenômenos. Mas... Esse show do Safadão. Que foi... Eu lembro que foi dia 10. Acho que foi dia 10, não. Foi dia 11. Foi dia 11. Foi dia 11 de junho. Porque eu lembro que um dia depois foi meu aniversário. Eu faço aniversário no dia dos namorados. Ó. Acredita? Dia dos namorados. Ganho um presente só. Ganho um presente só. Quando ganha? Quando ganha? Agora vou detonar ela. Quando ganha? Porque o ovo de parro não ganhei? Dei. Dei o ovo de parro não ganhei? Mas você comeu junto. Não comeu junto. Ih? Nem um pedacinho? Nem um pedacinho, filho. Nem um pedacinho. Só perguntei se gostou, né? Pelo menos. Tava bom? Ah, perguntei. Tava bom? Pelo menos. Tava gostoso. Vai ter volta. Vai ter volta. Mas eu não como doce, mano. É muito difícil. Não sou muito chegada a doce. Mas show bolado. Teve esses dois aí que eu mais... Me impressionei. Mas o show também que foi de uma energia fenomenal foi o que eu tava saindo de jeito feito. A gente saiu muito em cima. A gente teve alguns problemas e tal. Porque já tava início de querer fazer carreira. Aí teve um anjo de um vídeo que vazou. Aí os caras ficaram meio chateados e tal. Já tava acontecendo outros problemas também. Aí a gente teve um show que a gente fez. Que foi no dia... Vou lembrar agora o dia que foi. Foi no dia 9 de setembro de 2017. Ó, pra você ver. O show mais marcante pra mim... Um dos shows mais marcantes pra mim foi... O de... Dia 11 de junho. E eu tava saindo no dia 9 de setembro. Entendeu? Saindo assim. No dia 10 eu saí. Porque no dia 10 foi o último show que foi resenha. Mas tipo assim... No dia 9 de setembro a gente tava abrindo um show dos dois marotos. Eu tava saindo do grupo. Eu poderia ficar. Poderia ficar. Entendeu? Eu poderia... Até a última instância... Chegaram em mim e falaram... Você não acha que... É uma besteira você tá fazendo isso? Entre outras pessoas, sabe? Menina que eu ficava. Moleque... Ai, não sei o que. Você tá fazendo merda. Porque saber da minha vida sempre fui eu, cara. Então tipo assim... Eu sempre fui muito decidido nessas coisas, sabe? E eu tenho um amigo... Hoje ele é músico e tal... No Rio de Janeiro dá aula. Que é o Vinícius Weiss. Que é o Zé. E a gente sempre conversava muito sobre isso, né? O Zé sempre falou comigo assim... Mano... Vambora. Vambora, pô. Tá maluco. Vambora. Meu, mano. E se não der certo ele? Se não der certo, você tentou, pô. Você vai voltar pro mesmo lugar. É. Eu falei... Cara, mas eu tô com medo dele. Vai com medo mesmo. Se foda. Vambora, pô. Cara, a gente tem mais o que perder não, cara. Olha pra trás, cara. Olha pra trás. Você não tem que olhar... Olha pra trás. Olha o tanto de coisa que a gente já construiu. A gente tem mais o que fazer. A gente tem construído daqui pra frente. Daqui pra frente a gente tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Então é... A gente sempre conversou muito sobre isso. E teve um cara que foi o Matheus. O Matheusinho, né? Que hoje é do Faixa 3. Mandou um alô também pro Matheusinho. O Tássio. O Juninho. Sou uma rapaziada que eu gosto muito também. Que é o Faixa 3. Trepisada, tá? Gostoso o som dos meninos, tá? Gostoso, tá? Que som gostoso. Galera do Faixa 3, quero vocês aí. É, pô. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Então assim... O Matheus foi o primeiro cara que eu liguei, hein? Eu lembro que o Matheus tava fazendo um vídeo no Instagram. Foi um vídeo até engraçado. Que ele fez um vídeo cantando independente dos sonhos do Maroto. E era um dia depois do meu aniversário. Aí eu tava assim, sentado assim. Eu... E aí, irmão, beleza? Ele, beleza. O que você acha da ideia de você tocar comigo? Ele, oi? Falei, é, tocar comigo. Ele, viaja não, moleque. Você toca no dia de feita e tal. Falei, tô saindo fora. E ninguém sabia. Isso era uma decisão minha. Daqui aquei momento. Ele, que isso, cara? Você é doido. Você abriu o show do safadão ontem. Eu falei, por isso mesmo. Acho que chegou o momento de eu me redescobrir. De eu tentar isso. Porque se eu não tentar isso, eu não vou saber. Meu potencial. Então eu preciso saber. Eu preciso tentar. Aí ele, não, já é. Vamos embora. Vamos fazer. Vamos não sei o quê. Também tava parado um tempão. Aí a gente conversou e tal. Foi o primeiro cara que eu liguei. Até hoje eu falo sobre isso, né? Que ele... Foi o primeiro cara que eu liguei, assim, e falei. Aí eu até fiquei sentado, assim. Aí perguntaram pra mim, assim, o que foi? Eu falei, nada. Aí perguntaram, o que foi? Eu falei, nada. Perguntaram, o que foi? Eu falei, vou sair de feita. Por que você vai sair, cara? Pô, tá doido? Você fez um show do caramba ontem. Pra que você vai sair, o filho? Eu vou sair, tô fora. Preciso sair, preciso... Eu já tava ficando angustiado. Já tava me deixando angustiado porque eu queria mais. Não era culpa dos meninos, mas eu queria coisa a mais, entendeu? Eu não queria só a região. Eu queria mais. Eu queria música. Eu queria, sabe? Eu queria outros campos. E a galera já não tava disponibilizando de tempo, até mesmo pela idade. Tava todo mundo com a idade mais avançada. Eu tinha 27. 26. Então eu queria mais. Nisso a gente não ia fazer dupla aí, o Vaguinho. O Vaguinho já tava pra sair. Acabou que a gente saiu, veio a calhada e a gente saiu junto. E uma semana antes da gente sair... Na verdade, o show do Seu Esmoroto foi no sábado. Na sexta-feira a gente tocou no Rota. No Rota. Saudade do Rota, tá? Saudade. Saudade do Rota. Aí a gente tocou no Rota 07 e eu lembro que... Era uma sexta? Era uma sexta-feira, meu Deus. Era na sexta-feira. Tocamos no Rota e acabamos de tocar no Rota desse do palco. Aí veio o cara, pegou pelo braço e falou assim... Ô, cheguei. Aí tinham três caras. Era ele mais dois. Pô, beleza? Qual o nome dele? Pô, cara, a gente tá abrindo um bar novo. É, na cidade e tal. A gente tá sabendo que vocês estão saindo do grupo de vocês. A gente queria fazer uma proposta pra vocês, pra vocês tocarem na nossa casa e tal. É na Terrada e tal. Aí eu falei, qual é o nome da casa Broncos? Eu falei, Vaguinho! A gente falou, vai chamar ele, né? Eu não sabia mexer com essas coisas. Então o Vaguinho me ensinou muita coisa também. Até a parte burocrática de tratar de show. De tratar de show, formatura, contrato. Essas coisas eu não sabia mexer. Até hoje eu sou meio leigo pra isso. Deixo até meu primo cuidando dessas coisas, porque eu não sou muito bom nisso não. Mas meu primo já mata de letra. Tipo assim, passei algumas informações pra ele. Hoje meu primo me ensina. É muito engraçado. Meu primo, eu chego pra ele e falo assim... Careca. Ele, não, na cláusula tal tá isso aqui. Isso aqui é sequinho assado, cara. Não dá mole, não. Entendeu? Não, isso aqui não compensa pra gente, não. Não vou deixar, não. O primo, ele é bem... Meu primo é totalmente o contrário de mim, né? O Felipe, ele é totalmente o inverso. Então ele é muito tranquilo, né? É muito caseiro. Ele é muito de boa. Então deixar ele cuidando dessas coisas é muito tranquilo. Que ninguém sabe quem que é. Então, sabe agora, porque eu tô falando que é ele. Então o Felipe é muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Então ele sempre fala, não, ó. Quando tem alguma dúvida, ele chega pra mim e pergunta. Então é bem de boa. Então o Vaguinho me ensinou muito essas coisas. De lidar com isso. Então a gente começou a fazer a Broncos. Aos domingos. Primeiro a gente fez a estreia no sábado. Depois a gente começou a fazer os domingos e foi dando certo. Foi dando certo. Foi dando certo. Até que chegou no fim daquele ano, de 2017. A gente resolveu fazer a dupla. Porque a dupla não ia acontecer. Porque cada um queria fazer uma coisa. A gente não queria fazer isso. Mas como deu muito certo a dupla. Cara, eu lembro que em um ano. Em oito meses, mais ou menos. A gente começou o Instagram do zero. A gente chegou a oito mil seguidores em sete meses, cinco meses. Rápido? Rápido. Muito rápido. Só que o trabalho correu de social, clipe. Essas coisas aí. Depois saiu o clipe. Depois saiu o acústico. Quando saiu o acústico, a gente chegou a... Agora a gente já perdeu o seguidor pra caramba. Porque a gente tá trabalhando. Que é errado também. Mas assim, é... Chegamos a uns doze e meio. Doze e meio a gente chegou. O Alisson fala melhor sobre isso. Eu não fico olhando pra ver quantos seguidores tem. Eu não sou muito ligado a isso. Pra mim, o que importa é o trabalho. Mas assim, a gente... Chegou a isso. Então a dupla me deu a ponta de lança. Entendeu? A ponta de conquista foi o Dito e Feito. A ponta de lança ali... Foi o Wagner e Géria. O Wagner e Géria pra mim foi... O Dito e Feito foi o Divisor de Águas. O Wagner e Géria pra mim só... O Dito e Feito foi... O Dito e Feito foi... Foi onde você começou a cantar. Ou onde você começou a carreira toda. Na verdade, eu já cantava antes. Mas não era o cantor principal. Vou explicar. Mas o Dito e Feito é o grupo que eu te via no Escondidinho? Não. É aquele lá no BP Samba Clube. O Wagner não cantou. Então assim, eu nunca fui o cantor. Eu nunca quis a responsabilidade de ser cantor. A minha responsabilidade sempre... Eu quis sempre puxar. Porque eu sempre gostei de tocar. Eu nunca gostei de cantar. Nunca gostei de querer isso. Eu nunca quis isso pra mim. Eu até expliquei isso pra mim. Falando agora. Eu nunca quis isso. Eu sempre quis tocar. A vida inteira. Todos os grupos que eu passava... Eu nunca quis ser cantor. Cantor pra quê? E você gostava de tocar basicamente o quê? O pandeirão mesmo? O pandeirão mesmo. Tipo assim, o pandeiro foi até engraçado. Porque o pandeiro... A história do pandeiro foi... Foi a história que é a mesma de cantar. Foi assim. A gente tocava no Morro do Urubu. Tocava com o Tibi, né? Alô, Tibi! Valeu, Tibi. Tibi. Tocava com o Tibi. Aí o Tibi chegou pra mim e falou assim... Pô, mano. O menino que toca a gente, o pandeiro, tá ficando agarrado direto. Porque ele foi pro quartel, que era o Herman. Hoje o Herman até é policial. Aí o Herman tava ficando muito agarrado. Aí o Herman ficando muito agarrado. Aí me incentivando. Pô, toca pandeiro, cara. Toca p***. Fala, rapaziadinha. Chegando aqui no nosso último bloco. E dando continuidade ao assunto. Quando você começou a tocar o pandeiro... Como é que foi? Aí o cara tava faltando muito, né? Aí eu cheguei pra ele assim e falei assim... Irmão, cara, eu não sei tocar. Aí eu levei o pandeiro do cara pra casa. Porque eu não sabia fazer batida. Ele não sabia mais fazer nada. E ele tinha um pandeiro pequenininho, assim, de 10 polegadas. Da contemporânea e tal. Era nem pesado e tal. Mas era pequena e tal. Mas era o que eu aguentava naquele tempo. Aí você olhe aquele pandeiro, olhe assim... Aí eu fiz uma batida em cachorra. Isso era em... 2004. 2004, 2005. 2004. Aí a batida encaixou. Toquei assim, a batida encaixou. Só que eu fiz na terça-feira. Tinha um pagode pra fazer já no sábado. E eram cinco horas de pagode. Tocando pandeiro. Então, tipo assim... Eu aprendi uma batida. Olha só. Na terça, no sábado, tinha um show de cinco horas de pagode. Então é muito... É tipo assim... É muita chicotada no ombro, pô. Então eu já entrei já tocando cinco horas de pagode. Era cinco horas de pagode. Não tinha descanso nem nada. Aí disso... Depois disso eu conheci um amigo meu que mora hoje em Joinville. Que foi dois anos depois. Que foi o Gustavo. Nossa. O Gustavo tocava demais. Toca até hoje. Toca muito. O Gustavo a gente... A gente tem uma amizade até hoje. Uma amizade linda. E aí a gente... Sou padrinho de um dos filhos dele. Do anjo. E o Gustavo a gente... O Gustavo a gente começou a tocar. E o Gustavo começou a me levar pra fora. Isso em 2005. Voltando ao tempo aí. Eu vou tocar no 9 de abril. No Bar do Vair. Nem sei se esse bairro ainda existe. Pra tocar lá no Bar do Vair. O Vaguin também tocou lá também. O Vaguin até comentou sobre isso. Aí levou pra tocar no Bar do Vair. O pagode era de 10 da noite. Às quatro da manhã. Das 10 às quatro da manhã. São seis horas de pagode. Tinha dois intervalos ali. De vinte minutos. Então assim... Eram cinco horas. Pau dentro. Pau dentro, filho. Pau dentro. Sem tirar. Entendeu? Gozou, foda-se. Continua. Continua. Então assim... É doideira. Então a gente... Hoje... Então... De acordo com esse... O lance do baile, da rua. Você vai adquirindo experiência e tal. Aí você vai melhorando. Então eu sempre quis tocar. Eu nunca quis cantar. Nunca quis cantar. Aí... Eu lembro que o Tibi passou mal. O Tibi passou mal. Um negócio assim. Aí não pôde tocar. Eu fui e cantei o pagode. Aí beleza. Cantei esse pagode. Pera. Beleza. Aí já comecei a cantar no pagode junto com o Gustavo. Aí cantava o pagode inteiro. Essa gente cantava o pagode inteiro. Isso com 15 anos de idade. Aí eu lembro que no ensino médio, no ano seguinte, em 2006, a gente foi... Tinha os meninos que gostavam muito de pagode, né? Só que tipo assim, particularmente, eu já tocava melhor com os caras. Só que eu não falava. Eu sempre... Ensino médio, nesse tempo, a gente tinha muita vergonha de ficar falando de que toca pagode, que não sei o quê. Só que as meninas se amarravam nessa porra. E eu sempre fui muito... Tipo assim, eu era virgem, eu era virgem, pô. Não sabia nem... Não tinha mais essa... Virgem com quantos anos? 16, pô. Que isso, Deus? 16. Eu perdi a minha idade e já tinha 19. 18, 19. Beira namorada, até. Depois largou 300. Alô, Daniel! Esse cara é foda, cara. Mas assim, a gente... Tinha uns caras assim que tocavam, e esse amigo meu passou a... Entrou na escola e foi na minha sala. O Gustavo. O Gustavo sempre foi fenômeno, sempre tocou muito. Aí ele começou a tocar, a gente começou a tocar junto e tal. Aí na escola, eu não falava muito de pagode. Ele também falava pouco, a gente não falava muita coisa. Aí teve o dia do estudante. Aí armaram um pagode lá. Foram outros caras, a gente só tava lá vendo. Aí ficou eu e o Gustavo lá, comendo salgado, né? Só comendo salgado e tal, olhando os caras tocar. Aí os caras chamaram a gente pra tocar. Aí o Gustavo levou o cavaco. Morava ali perto, pegou o cavaco dele. Eu peguei o pandeiro. Quando eu falei, ah, eu toquei de manhã, de tarde, de noite, durante três dias pro diretor. Caramba. Durante três dias. Durante três dias. Durante três dias. Caramba. Durante três dias. Não tinha... A gente não teve aula. Durante três dias. Durante quarta, quinta e sexta. A gente não teve aula. Só pagode. Caramba. Durante três dias. Aí foi muito engraçado, né? Que a gente... Cara, a gente veio pra estudar. Aí o diretor... Olha aí o som pra vocês aí. Vai tocar aí, ó. Estudava de... Eu lembro que a gente estudava de sete a meio-dia. Eu lembro que a gente estudava até nove e meia. Já descia. Pagode. Pagode. Com o diretor. Humor. Gostou pra caramba, né? Isso em qual colégio? Isso no Rio Grande do Norte. Isso no Rio Grande do Norte. Entendeu? Aí eu olhei aquilo assim. Eu falei, caraca, mano. Aí o pessoal da sala não sabia. O pessoal começou a descobrir ali. Foi nessa época que você descobriu o que você queria? Pra você que você falou. Cara. Eu já, tipo assim. Eu sempre queria aquilo. Mas a família sempre meio que brecava. Mas aí depois disso. Aí eu fui dando continuidade. Aí o Gustavo foi pro Sul. Aí comecei a tocar no Bom Partido. Aí no Bom Partido faltava cantor. E cara, querendo ou não. Agora entra a parte mais polêmica da situação. Tipo assim. Era o pagode. Que eles falavam que era o pagode universitário. Então prezava do cara branco. Bonito. Boa pinta. E tal. Eles não aceitavam. Aceitavam até o pretinho que tocasse bandeiro. Aceitavam o pretinho que tocasse cavaco. Mas o cantor não. Mesmo tendo o Tiaguinho estourado no Brasil. No Exalta. Os caras prezavam o Bruno do jeito moleque. Entendeu? O que achava também ridículo. Que isso era uma coisa regional. Isso era uma coisa regional. Isso era uma coisa regional. Tinha que ser um cara... Tipo assim... Que é o que a galera fala. Que... O mito... O mito do... Do homem negro. É. Tipo... Ah, ele olha assim. Nossa, o maluco com maior cara de mal. Móu boladão. Não sei o que. É. Isso aí. Aí vai falar contigo. Você solta o maior sorrisão. Quanto a piada. E já era. Então assim... Eles é... Eles precisavam por isso. E eu conheci o Vaguinho. Eu falei... Cara, eu tenho um amigo. Que canta bem. E é bom. Ele canta bem e é bom. Sabe? Ele é muito bom. Sabe? Ele é muito bom. Muito bom musicalmente. Muito bom mesmo. Aí chamei o Vaguinho. Liguei pra ele. Era... Era... Telefone fixo. Liguei pra casa. O Vaguinho vocês tem amizade desde quando? Cara, desde 2005. A primeira vez que eu toquei com o Vaguinho foi em 2005. E a gente parou de tocar a primeira vez em 2013. Depois voltamos a tocar juntos em 2016. E ficamos tocando junto até agora. Até antes da pandemia. Até 2020. Então a gente tá tocando junto. É o cara que eu mais dividi palma na vida. Entendeu? É o cara que eu mais dividi. O cara que eu mais briguei também. É o cara que eu mais vou brigar. É um casamento, né? É. É o cara que eu mais vou brigar. Eu brigo com a minha mulher. Eu vou brigar com o Vaguinho. Eu vou brigar com o Vaguinho. E a gente só briga com quem a gente gosta. Pô, pra caralho. Você não vai brigar com quem você não gosta. Mas já discutimos várias vezes feio. Discutimos feio mesmo. Mas a gente sempre fez pelo bem maior. Que a gente sempre prezou por isso. A gente sempre teve um trampo bom. E ele sempre teve essas ideias boas. Ele sempre foi um cara de ideias boas. É um cara genial, mano. É um cara que... Se puder, Vaguinho, vem aqui no podcast. Fala também da sua história, amor. Isso aí. Que você é um cara fenomenal, mano. Sim, com certeza. Você é um cara fenomenal pra falar sobre isso aqui. Você tem história... Muita história boa. Muita história boa. A nossa região te deve muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Se muita gente hoje me aplaude, eu fico muito feliz de muita gente me aplaudir. Mas eu agradeço muito a você. Muito ao Felipe. Muitos aos grupos também que eu passei. Sou muito grato a isso. Então, cara... Basicamente, assim... Chamei o Vaguinho. O Vaguinho entrou. O pessoal gostou, óbvio. O Vaguinho sempre foi muito bom. Aí saí do grupo. Aí depois voltei. Quando eu voltei, o cara do pandeiro tava saindo pro cara ir trabalhar na Colômbia. Aí assumi o pandeiro. E já fui pra ser capa do grupo, né? Pra ser ali um dos quartos ali. Aí o grupo já tava mudado. Já tinha eu e mais dois. Que era eu, Vaguinho e mais um menino que tocava cavaco. Aí puxei um outro rapaz que tocava tantã. Pra ficar quatro na frente ali. Porque, querendo ou não... Os quatro, só os quatro já faziam pagode. Aí puxei os quatro. Aí já tinha a banda e tal. Aí o grupo foi bem. Isso foi de 2011 a 2013. Aí depois eu saí e fui pro Jits Feitos. No Jits Feitos eu fui pra ser banda de apoio. Eu era capa de um grupo e fui pra ser banda de apoio do outro. Aí fiquei de banda de apoio no Jits Feitos até 2015. Aí que eu fui pra frente. Puxei o Vaguinho pra lá. Porque o grupo que o Vaguinho tava, que a gente tava, acabou. Levei o Vaguinho junto comigo pro Jits Feitos. Saímos junto do Jits Feitos em 2017. E montamos a dupla. E ficou até agora. Mas a gente tá meio paralisado por causa do lance da pandemia. É isso, cara. É isso. Resumidamente a história é essa. Mas é muita coisa. É muita coisa envolvida. É muita amizade. É muita coisa boa. Nosso meio realmente é muito sujo. Mas a gente agradece muito a Deus de ter muita gente boa também. Muita gente que gosta da gente. As pessoas também que não gostam da gente também. Eu agradeço também pra caralho de coração também. Porque é preciso... O Whindersson muito fala disso, né? É preciso valorizar a noite pra ter o dia. Entendeu? Então a gente precisa disso. Então eu tenho que valorizar as pessoas que não gostam de mim. É importante porque eu valorizo as que gostam. É. Então é isso. É importante e é isso. E eu falo mal, falo bem, mas falo de mim. É isso aí. Não existe divulgação. Não existe o marketing negativo. Todo marketing é marketing. Todo marketing é marketing. Isso é verdade. Tá falando, filho. Tá rodando o nosso nome. É isso aí. É verdade. E é isso, rapaziada. A gente tá chegando ao fim. A gente tem ali mais dez minutinhos. Mais dez minutinhos. A gente tem mais dois minutinhos de podcast. Mais dois minutos. Então, resumidamente é isso. Já fiz muita merda. Mas hoje em dia eu tô na paz. Tô na paz de Deus. Graças a Deus. Rapaziada. Graças a Deus. Num próximo podcast, eu quero trazer esse cara aqui pra vir ficar louco, chapadão. Que aí ele vai contar as verdades de verdade. Mas aí vai ter que ser proibido pra... Pra menor de 18. Pra menor de 18. Que aí a gente... Imagina, minha filha vai ver isso aí e vai dar problema. Não, velho. Que isso. Vai dar problema. Não. O problema é sim. Tem uns cortes. Tem uns cortes. Não, não sei se vai fazer um corte ali. Não tem que fazer um corte ali. Ou não. Ou sim. Rapaziada. Não deixa de se inscrever no canal. Valeu. Chega aí na likezada. Liga o sininho. Chega lá no Instagram do... Arroba Nigero Oficial. É isso aí. Chega lá no arroba do arroba Nigero Oficial. É isso aí, pô. E é isso aí. Chega lá no meu Instagram também. Isão.filmes com dois L's. Vai, fala pra cá. Novinha doida em breve. Ó. Vai sair aí. Música do Vague Nigero. E depois Céu Particular. Música minha. Entendeu, gente? Muito boa. Música boa de Sara Lachine. E também de Nadinho. Ó. Vem com a gente que, ó. Essa resenha tá dando o que falar. Vai dar o que falar. Vem que vem. 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 Vem que vem.